Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. O meu sou Marcos Lima e nesse vídeo vou sanar a dúvida aí de um amigo lá do grupo do WhatsApp que tem problemas com pó, com serragem. Então fica comigo aí que eu vou dar algumas dicas para você contornar esse probleminha caso você tenha alguma alergia ou alguma sensibilidade ao pó. Transcrição e Legendas Pedro Negri O pó de madeira, mesmo para quem não tem algum problema de alergia ou sensibilidade acaba sendo um inconveniente ou até mesmo causador de problemas de saúde futuramente. Você pode com o tempo desenvolver alguma sensibilidade, algum problema pulmonar, respiratório alguma irritação, seja no olho, seja nas narinas e tal. E esse problema pode ser contornado com alguns critérios básicos que nós normalmente tomamos ao trabalhar com madeira. Primeiro critério, não aspirar o pó. Isso é quase impossível em uma marcenaria, mas a gente deve evitar ao máximo. Muita gente acha que o maior problema com serragem, com pó, é no momento do beneficiamento da madeira ali, quando você está serrando, quando você está cortando a madeira. E não é. O pior, o pó que é menos filtrado, que ele consegue ser menos filtrado pelas nossas narinas. Lixa, pó de lixagem. Se você lixa, aquele pó que é muito fino, dependendo do grão do lixo e da lixagem que você estiver fazendo, você acaba inalando algum pó extremamente fino. Vou contar uma curiosidade para você que aconteceu comigo e espero que você não repita isso, porque isso pode ser que acabe acontecendo algum problema futuramente, mas isso aqui não é uma dica, tá? Quando eu tinha 22, 23 anos, eu já era fumante ativo, um fumante viciado já. Então eu fumei durante 8 anos da minha vida e antes de fumar, eu tinha um problema de sinusite. Eu tinha uma sinusite que atacava em alguns anos, demorava alguns anos para desenvolver muito forte e quando ela vinha, eu ficava de cama uma semana. Quando eu completei mais ou menos 27, 28 anos, eu conheci a minha atual esposa e como ela já tinha filhas, eu optei por parar de fumar. Demorei mais ou menos uns 2 anos para conseguir parar de fumar, eu parei de fumar, mas mesmo assim eu continuei com esse problema na sinusite, eu acordava todo santo dia com o nariz entupido e no mesmo período que eu conheci ela, eu comecei a trabalhar com loteria. E fiquei ali naquele trabalho e tal, até quando eu consegui montar a minha oficina e eu comecei a trabalhar um pouquinho mais pesado e tal e comecei a inalar bastante pó de madeira. No começo eu não me preocupava muito em proteger minhas narinas, minha respiração do pó da madeira. Então eu ficava inalando aquilo o tempo todo. E um belo dia eu comecei a perceber que eu não tinha uma sinusite. Vai entender, né, mano? O pó de madeira teoricamente me curou da sinusite. Teoricamente, tá? Isso é uma suposição. Eu não tenho como provar isso. Mas por incrível que pareça, depois de tanto inalar pó, parece que a minha sinusite sumiu. Óbvio que eu não vou aconselhar isso para você e também não é sempre que eu trabalho sem máscara. Geralmente quando eu vou cortar, quando eu vou deixar algo mais pesado, algo que faz muita poeira, faz muito pó, eu coloco a máscara. Agora que eu já contei a minha historinha, quais são as dicas básicas para você se proteger dos malefícios que o pó da madeira traz. Essa máscara aqui, ela possui dois filtros, tá? Uma máscara semifacial, ela pega do nariz até o queixo. Uma máscara barata, tá? Um porcentorno de uns 70 reais. PORRA MÁSCA! PORRA MÁSCA! PORRA MÁSCA! PORRA MÁSCA! PORRA MÁSCA! Irmão, isso é proteção, cara! Você tem que comprar esse Paranauê aqui, se não comprar esse Paranauê aqui, você vai sofrer. E não adianta usar aquela máscara azulzinha de pano que coloca aqui na cara, que não vai resolver nada. Não vai resolver porra nenhuma. Porque o pó que realmente faz mal é o pó fininho, o pó de lixo. Aquele pó passa tranquilamente nas vias onde não está tampado. Então, aqueles locais, aquelas frestas que não estão tampadas, ela vai passar o pózinho para passar e tranquilamente você vai respirar ele tranquilamente. Esse aqui, ele já veda. Ele veda totalmente a sua face. Se ele não estiver vedando, você deve procurar um outro modelo que vede a sua face, tá? Mas esse aqui veda minha muito bem, inclusive eu uso ele com um óculos. Eu trabalho assim lá na seia. Só quando é coisa muito pequena, quando eu tenho que trabalhar a ponto, aí eu coloco. Caraca! É difícil falar com esse negócio. Olha o barulhinho que faz, ó. Então, eu trabalho com óculos e trabalho com essa máscara facial. Eu comprei essa máscara facial, semifacial, quando eu estava vernizando com PU. Eu uso bastante PU para poder trabalhar nos violões. E o verniz PU, ele é muito forte. Quando eu estava aplicando ele fora da minha oficina, meus cachorros vomitavam. Pegavam, meus cachorros inalavam um pouco e eles vomitavam. Então, eu parei de vernizar meus violões fora da oficina, comecei a vernizar dentro da oficina. Mas mesmo assim, eu senti a necessidade de uma máscara com filtro que nem essa aqui. Então, eu comprei essa máscara e, cara, foi uma maravilha, foi muito bom. Eu não me arrependo. Até hoje eu não troquei, tem mais ou menos um ano e pouco. Eu não troquei o filtro. Quando você troca o filtro? Quando você começa a sentir o produto que você provavelmente estaria inalando. No caso, seria o verniz ou um pó de madeira. Essa máscara aqui, se você comprar uma dessa, ela vai servir para você nos dois casos. Caso você trabalhe com um verniz mais forte ou caso você queira se proteger do pó da madeira. E nada mais, cara. Você pode optar por coletores de pó. Você pode fazer mesmo coletores de pó com vários furos ligados ao aspirador de pó. Você pode adicionar alguns apetrechos na sua oficina para poder diminuir a incidência de pó no ambiente. Porque se você for muito sensível, mesmo com uma máscara dessa, na hora que você acabou de fazer o trabalho, você remover a máscara, ainda fica pó no ar. E fica pó em cima dos móveis, pó em cima das ferramentas. Quando bater um ventinho, ele vai para o ar novamente e você vai inspirá-lo. E com isso você pode acabar desenvolvendo de novo o seu quadro de alergia, o seu quadro de sensibilidade. Então o principal apetrecho que você deve ter, a principal ferramenta que você deve ter contra o pó é uma máscara boa. Ok? Agora, se você for muito sensível, se você não pode de maneira alguma aspirar e você quer trabalhar com marcenaria, coloca isso aqui na hora que você entra e tira só na hora que você sair da oficina. Deixa lá o tempo todo no seu rosto. Ah, Marcos, mas eu não gosto de trabalhar de máscara. Eu não gosto de trabalhar de óculos. Pô, velho, então vai fazer crochê, macramê, vai fazer colagem, sei lá, vai inventar alguma coisa que não seja com madeira. Ok? Então eu espero ter ajudado você. Infelizmente não tem muita coisa para você optar sobre esse assunto. E se você for muito sensível, coloca a máscara na hora que você entra e tira a máscara somente na hora de sair. Ok? Meu amigo, eu deixo aquele forte abraço. Até o próximo vídeo e tchau!